Eu pude viver uma época cervejeira que eu chamo até hoje de uma época romântica. Uma época em que a galera fazia cerveja de fato por vocação, por amor, não só pelo dinheiro. Então se falava muito pouco a respeito de investidores, algo nesse sentido. Naturalmente com o crescimento do mercado, o crescimento das ofertas e o aumento da concorrência, quem está no mercado tem que se especializar, tem que melhorar, tem que aprender um pouco mais. Então houve aí algumas dicas da galera que se profissionalizou e conseguiu destaque no mercado, fazendo aquilo que realmente ama. Entender o mercado de cerveja é difícil hoje em dia, primeiro porque está sofrendo uma mudança constante. Então não dá para a gente cravar assim, é assim, é assado, é isso, é aquilo. O comportamento varia de acordo, inclusive, com indicadores econômicos. Nosso mercado é muito jovem, nosso mercado está crescendo muito rápido, está chamando a atenção de muita gente, mas é muito jovem. E a profissionalização acaba ficando um pouco em segundo plano. Tem cervejarias, por exemplo, que não tem um departamento de marketing. Tem um cara que acumula a função de marketing, por exemplo. E você ainda não tem uma colocação física para essas pessoas que prestam serviço, muitas vezes indiretamente, para essas cervejarias. Eu hoje tenho algumas dúvidas em relação a esse mercado. Eu vejo que a gente tem poucos números, a gente tem poucas estatísticas aqui no Brasil em relação ao market share. Venho falando sobre isso, às vezes, na minha coluna. Em relação a esse market share, que a gente há anos ouve falar que não chega a 1% para as cervejas artesanais. Outros me desmentem, falam que sim, que a gente já tem mais do que 1%. Eu acho pouco, acho que a gente está caminhando, sim. Acho que a gente está num momento de uma expansão muito grande da oferta de cervejas artesanais no mercado. 98% do mercado é formado por grandes marcas, correto? Mainstreams. Então, nós estamos falando aqui de um mercado dos pequenos, que somos nós, da ordem de 2%. Claro, com viés de alta, mas pensando sempre que a gente tem que repartir a fatia da renda dessas pessoas. O mercado ainda é de baixa maturidade, o pessoal ainda não entendeu muito bem o que é especial, o que é artesanal. Então, é um processo de aprendizado muito grande. Então, você ainda não tem um mercado tão maduro, a gente está chegando hoje em 0,7%, 0,8% do mercado. Esse mercado está crescendo e vai crescer, mas a gente tem que ficar muito atento ainda para essa prestação de serviço dentro do mercado de cerveja para a coisa poder crescer, com mais qualidade, inclusive. Acredito que a gente vai ter uma disparada em algum momento, mas vejo com dificuldades a crescimento do mercado sem uma questão governamental de ajudar todo mundo com incentivo fiscal, por exemplo, diminuindo impostos, para que a gente tenha a cadeia crescendo, produção, distribuição e venda. E a partir desse crescimento, a gente consiga inserir, muitas vezes, outros profissionais no mercado. A Reale tem 3 anos no mercado. O que mais impressiona, sim, é como as cervejarias estão se profissionalizando e crescendo. Então, eu tenho clientes que estão comigo desde o começo de 2015. E você vê o investimento que as cervejarias continuam fazendo. Não só em tanques, mas em pessoas mais, enfim, em uma mão de obra mais especializada, processos dentro das cervejarias muito mais definidos. O crescimento cigano, com certeza, é algo que todo mundo está acompanhando, né? E é realmente surpreendente. Mas o que mais me impressiona, realmente, as cervejarias não param de investir nelas mesmas. Elas estão entendendo que são empresas, né? Que vieram para ficar no mercado. E para isso elas precisam olhar para o negócio como uma empresa em si, não só como uma produção de cerveja. Sobre o mercado de cerveja atual, eu acredito muito que o mercado interno vai expandir bastante. A gente já vê esse aumento acontecendo de 2016, 2017 e agora 2018. A gente vê esse aumento de cervejarias dentro, né? No Brasil. Eu acredito que o mercado mudou, obviamente mudou bastante, cresceu bastante, principalmente na região sul e sudeste, visitando o nordeste, o norte. Hoje eu vejo que o crescimento é bem diferente ainda no que é aqui, no que é no sudeste ou no sul, do que é no nordeste, norte ou centro-oeste. Como o Brasil é um país muito grande, é difícil dizer como que é o mercado brasileiro hoje sem essa separação, porque o que é hoje no sul e sudeste, que tem uma concentração muito grande de cervejarias e de bares de cerveja artesanal, porque esse mercado do sul e sudeste, ele é bem diferente, não dá para comparar com o nordeste ou norte. No nordeste e no norte, principalmente, são mercados que têm bastante força para crescer, têm bastante potencial de crescimento, mas ainda tem muito trabalho a ser feito. São N fatores desde distância dos principais fornecedores, cervejarias, até para as próprias cervejarias dessa região, para compras de insumos, tudo é muito mais caro, alguns lugares, por exemplo, como Macapá, no Amapá, para chegar lá, se não for de avião, é por barco, que leva dias para chegar, então tudo se encarece e dificulta o crescimento do mercado. Mas o que eu vi é que são mercados que têm bastante potencial, justamente porque não se foi trabalhado ainda, então tem muita gente para descobrir o que é cerveja artesanal. Eu tenho a minha dúvida ainda em relação a essas empresas que estão abrindo hoje, muito na febre, muito no momento, achando que a cerveja artesanal é o canal, é o negócio que dá dinheiro hoje. Eu tenho um pouco de dúvidas em relação a isso, se isso se sustenta, se não é uma bolha que vai explodir logo à frente. A gente está num momento de mercado em que a gente está começando a chegar numa saturação desse mercado. Eu acho que em algum momento a gente vai ter esse efeito bolha, então falando como um administrador de empresas, que é a minha formação, eu vejo muito esse mercado crescendo, em algum momento a gente vai ter uma pequena saturação desse mercado que a gente vive hoje e vai ter uma seleção dos melhores, isso é inevitável. Tenho ouvido algumas previsões meio catastróficas, que em 2018 será o ano da quebradeira, eu espero que não seja, não quero acreditar que seja, ouço também previsões mais otimistas, principalmente vindas da AbraServa, que é a associação que está se fortalecendo e eu acho que tem que se fortalecer mesmo, eu acho que a gente não tem condição de crescer como setor, de ocupar um espaço grande no mercado, se a gente não se setorizar mesmo, se a gente não se juntar como segmento. E eu acho que o caminho é a AbraServa sim, como aconteceu nos Estados Unidos, a gente respeita tanto a Brewers Association, por que não criar uma associação fortalecida no Brasil? Tudo bem pessoal, meu nome é Carlos Laboli, sou presidente da AbraServa, Associação Brasileira da Cerveja Artesanal, representando hoje mais de 650 cervejarias. O mercado brasileiro é relativamente novo com relação às cervejas artesanais e essa congregação dos interesses das cervejarias é muito importante. Hoje, além das próprias cervejarias, cervejarias ciganas, a gente representa todo o mercado de cerveja, envolvendo fornecedores, sommeliers de cervejas, produtores de equipamentos e toda a cadeia produtiva envolvida na cerveja artesanal. Nós hoje temos a sede aqui em Brasília, buscamos agora uma aproximação mais presente, mais próxima do Congresso Nacional e do Poder Executivo, justamente para brigar por melhores condições de negócio para a cerveja artesanal no Brasil. A carga tributária do Brasil também é um fator que não ajuda em absolutamente nada. As empresas ainda estão em um regime tributário bastante complicado, o lucro presumido ou o lucro real. Muito difícil de você conseguir economias tributárias dentro desse formato e as cargas tributárias passam dos 50%, podendo chegar até em 60%, dependendo do caso. Então fica difícil para você trabalhar margem, sobra e tudo mais, sem escala, pensando em custos tributários também dessa monta. Então fala, poxa, mas então por que eu vou ingressar num mercado tão hostil? Pense bem, pense bem, porque o investimento é alto. Entrar com uma marca para consultar o mercado, para ver se essa marca, testar essa marca é uma boa ideia. E aí, de repente, ser um cigano, quem chama de cigano, que é uma empresa que só comercializa esses produtos, pode ser interessante. Mas, na frente, você vai ter que pensar em como produzir em escala, estando nessa condição. E eu tenho a seguinte opinião, de que as pessoas só não tomam esse tipo de cerveja. Obviamente, tem toda uma questão de valores, de valores, eu digo de preço mesmo, mas a partir do momento que ela descobre outro tipo de cerveja, outro tipo de produto, isso serve para cerveja ou para qualquer outra coisa, com certeza ela vai gostar e passar a ser um consumidor desse tipo de cerveja que a gente trabalha. Então, num plano geral, eu acho que nesse tempo cresceu muito o mercado, mas agora eu acho que a gente precisa, principalmente no sul, começar a regularizar isso, porque eu acredito que cresceu meio de forma desordenada, assim, e tem muito trabalho a ser feito nessas outras regiões do norte e nordeste. Tem muito potencial. Então, isso é muito bacana, você vê cervejarias que produziam 10 mil litros, em dois anos produzindo 70 mil litros, não parando por aí ou sempre inovando, não só nas marcas. Cervejarias hoje estão investindo em centrífugas, porque sabem que melhora o chocolate que a cervejaria, que elas vão conseguir fazer IPAs com um amargor muito mais limpo. E a gente sabe que hoje, no Brasil atual, você comprar uma enxedora e uma centrífuga que custam centenas de milhares de reais, não é algo fácil. E mesmo assim, elas estão investindo e crescendo. E com o aumento desse mercado de craft beers, de cervejarias, e brew pubs que inovam, que fazem cervejas loucas e das mais diferentes, por exemplo, como essa cerveja linda que a gente está degustando, que eu ganhei hoje, foi feita pelo Lucas. Ele é integrante do Mapa e também cervejeiro aqui em Florianópolis. Então ele fez uma saura utilizando o Lactobacillus Levitec com pitaya. E a gente vê essa cor maravilhosa e quando a gente vai sentir um aroma em maracujá puro. Como que um maracujá tem essa cor? Então eu acho que essa é a grande sacada que nem as cervejas com café é realmente dar um nó no cérebro e a gente não conseguir entender o que se passa com uma cerveja. E esses novos cervejeiros eles exigem um monte da Levitec que é novas cepas, blends de leveduras, blends de bactérias com leveduras selvagens. Então assim, a gente faz o que o cliente precisa para fazer a sua cerveja. Então a gente recebe solicitações e dizem, ah, eu quero misturar quatro tipos de leveduras. Vocês fazem? Sim, a gente faz. Então esse é um trabalho muito ousado, é um trabalho que demanda muito mais energia do que só propagar uma levedura que a gente trabalha de rotina. Mas depois, quando essas criações ficam prontas, a gente sabe que vale a pena. Então com essa nova level, com esse crescimento exponencial de cervejarias, é que a gente preparou o nosso banco de leveduras e também de bactérias, porque a gente não trabalha só com sacanomices, mas a gente tem pretanomices, tem autobacilos, pediococos, então toda a bicharada para fazer praticamente todos os estilos de cervejas. E a gente fez justamente, ficou preparada para que os cervejeiros consigam criar e não dependam de leveduras importadas e consigam trabalhar junto com o laboratório nacional, uma empresa nacional para fazer essas criações. Também tem a questão do poder aquisitivo. Então hoje, para você estar em 2% do mercado, você tem uma alta concentração de consumidores da classe A e da classe B. E a classe C, querendo, e aos poucos, começando a vir. Porém, obviamente, tem essa limitação orçamentária que tem que ser pensada, tem que ser trabalhada. Então, se você faz uma cerveja muito bacana, muito top, cheia, de cheio daquilo que vai chegar no mercado 30, 40 reais de garrafa, a classe C dificilmente vai se transformar numa consumidora regular dessa bebida. Então, isso é uma preocupação que os pequenos têm que ter. E que é difícil, porque para você baratear cerveja, e a gente vai falar aqui um pouquinho de tributos também, para você baratear cerveja, você tem que pensar nessa questão de criar um produto acessível. Para isso, você precisa de escala. Então, para isso, você tem que pensar o teu negócio com escala. Pensar o teu negócio com escala, sem grana, sem recurso financeiro, difícil. Começar agora ainda está sendo um pouco mais fácil, mas também não é tão fácil assim. Quem começou há quatro anos atrás, a cervejaria começou há quatro anos atrás, conseguiu um espaço muito maior, muito mais fácil do que quem está começando agora. E a mesma coisa, quem está começando agora está com uma vantagem um pouquinho maior de quem for começar daqui a quatro, cinco anos. Acho que o mercado está numa expansão muito grande, a concorrência está aumentando cada vez mais, e isso vai forçar as cervejarias a melhorar a qualidade e reduzir o preço. Então, isso vai realmente trazer esse mercado para um nível de profissionalização muito maior. Então, a gente vai viver nos próximos cinco ou dez anos um momento em que essa bolha vai dar uma retraída, algumas cervejarias vão fechar e o mercado vai se reajustar. É um momento de mercado que a gente tem que saber ser competitivo. Isso é importante. Então, eu penso que o mercado hoje tem algumas incógnitas que as pessoas ainda não conseguiram responder. Ele está dando dinheiro? As cervejarias estão conseguindo sobreviver a essa crise se não estão conseguindo sobreviver porque tantas outras cervejarias têm se aberto. Outra incógnita para mim e que eu não sei ainda o resultado porque a gente não viu a longo prazo o que acontece é essa profusão de cervejas ditas ciganas com produção em fábricas emprestadas ou fábricas alugadas. Aonde isso vai dar? Como é que essas cervejarias pequenas que tem o nome mas não tem a sede, como é que elas vão se posicionar no mercado? Como é que elas vão se posicionar competitivamente no mercado? Então, eu tenho essas dúvidas. Então, enquanto 98% do mercado é concentrado em 10 empresas, não muito mais que isso, 2% tem mais de 500 marcas. Olha a diferença e a disparidade. Claro, que essas vão continuar disputando a mesma fatia. Então, se tiverem mil marcas, vão estar disputando os mesmos 2%. Por isso, a questão da escala ia atingir a classe C. A regra número 1 para cigano é fazer cerveja é fácil, vender cerveja é difícil. Então, marketing, comercial, distribuição é teu foco. A indústria vai te auxiliar com o processo, execução e receita. Com o tempo no mercado seu, você percebe que os cervejeiros caseiros que evoluem para uma produção cigana ou para a própria cervejaria, eles pensam primeiro num negócio e depois numa cerveja. Porque você pode ter uma cerveja excelente, mas se você não entender de negócio, isso não vai durar dois meses. Não tem como. O negócio é importante, a parte comercial é importante, a parte logística é importante. Cerveja, nesse caso, no Brasil atual, com um monte de gente concorrendo para uma fatia de mercado ridiculamente pequena e todo mundo vendendo nas mesmas lojas, nos mesmos pontos de venda porque a pessoa não nos dá. Hoje em dia nem é o trabalho de buscar outros mercados, basicamente, os vendedores e a uma crítica vão exatamente nas mesmas lojas que todo mundo vai. Então, o mercado não cresce e a única jeito de você sobreviver nesse mercado é entender de negócio, saber de finanças, saber de administração, saber de logística e saber gerir a sua empresa. A cerveja, infelizmente, hoje, para o mercado atual é um detalhe. É óbvio que dentro das empresas ou das cervejarias que pensam em negócio, as que têm uma receita melhor se destacam, mas elas não duram muito tempo se elas não pensarem em negócio. Uma coisa assim que muita gente me pergunta, e eu conheço bastante cervejeiros e os caras dizem assim, pô, eu fiz uma cerveja legal, pô, minha cerveja é muito boa e é mesmo, já tomei várias cervejas extraordinárias, putz, eu queria produzir isso comercialmente e vender para os bares. Tá, uma coisa é você produzir uma cerveja boa, outra coisa é ir para o mercado, né, então assim, uma coisa é fazer 30 litros e tomar com os amigos, outra coisa é fazer 2 mil litros e não ter para quem vender. Então, o que eu sempre falo para o pessoal é que as pessoas olham assim, ah, eu vou construir uma cervejaria, depois eu vou organizar minha logística, depois eu vou arrumar as minhas vendas, depois eu vou fazer o marketing, falei, não pessoal, tá tudo errado, tem que fazer o final para o início. Muito bacana falar também que hoje o profissional cervejeiro que está por trás de uma produção assinando a receita, ele tem que entender um pouquinho do mercado, né, entender sobre quais são as bases de venda, quem são os clientes e também um pouco sobre a profissionalização real, né, de repente, hoje a gente tem uma série, é como se fosse dois caminhos, ou você se forma cervejeiro e vai fazer o curso de produção cervejeiro ou você se forma sommelier. A ideia é ter os dois, né, e principalmente o cervejeiro tem uma responsabilidade ainda maior em ter o sommelier de cervejas. Eu como docente vejo diversos alunos que quando as duas educações andam juntas, elas conseguem trazer mais qualidade até na ponta, porque ele entende um pouco mais sobre a flavor, entende um pouco mais sobre o que o público quer, entende também um pouco mais sobre níveis de conhecimento. Você não pode, se você está lançando uma cerveja no mercado, começar diretamente com uma sauer e ter um óbvio sucesso. Você tem que ter um produto de entrada e você tem que ter um produto para o consumidor que já está numa escala de conhecimento um pouco maior. E se o cervejeiro conhece um pouco do mercado, é claramente ele vai tomar essa decisão. Com toda essa abertura que a gente estava falando de crescimento de mercado, abrindo um monte de bar, um monte de cervejaria, é de extrema importância a profissionalização desse meio. Para quem já é do meio, a gente sabe que é muito complicado, não é fácil fazer cerveja. É fácil fazer cerveja, mas não é fácil fazer uma cerveja boa mantendo a qualidade. Não é só fazer cerveja, você tem que ter todo um profissionalismo porque você tem que vender a cerveja, tem que administrar um negócio. Não adianta você ser só apaixonado, você tem que estudar muito e sempre se você quer trabalhar com cerveja. Então, hoje a gente tem algumas escolas cervejeiras que cumprem esse papel. Eu sou da opinião de que não dá para cair de paraquedas, abrir um negócio e começar a trabalhar com cerveja. então tem que estudar, tem que se profissionalizar. Se você quiser realmente trabalhar com isso e fazer com que esse mercado aconteça, eu acho que é de extrema importância. Três, quatro anos atrás pode ser que a gente não tinha uma quantidade tão grande de cursos aqui no Brasil, mas hoje a gente tem já cursos com boas formações aqui. Estudar é importante, se você pegar qualquer um desses cursos, dessas escolas que estão no mercado, vocês vão conseguir uma formação de qualidade com certeza. e o mercado brasileiro mais do que isso está se profissionalizando. Ainda está um pouquinho longe de chegar no nível que está nos Estados Unidos, a Alemanha muito menos, mas está começando a se profissionalizar. Então a gente está vendo que as técnicas de produção estão melhorando e está cada vez mais a gente está tendo cervejas de melhor qualidade. Três anos para cá isso mudou muito. Se a qualidade da cerveja mudou é porque as nossas técnicas e o nosso conhecimento tem melhorado bastante. Então a gente está progredindo muito num sentido muito legal. Estou muito feliz de ver o que o mercado está cada vez mais colocando aí para a gente. Eu também sou consumidor, também bebo cerveja e para mim é importante. Uma das coisas que eu sempre falava para a turma era que é o seguinte, o estudo ele nunca para. Então você tem aí hoje muita gente formada, muita gente no mercado mas são poucos os que continuam estudando, que continuam buscando informação, continuam se atualizando, fazendo novos cursos e o mercado precisa desse cara, precisa desse cara que tem essa sede de conhecimento, que busca informação, corre atrás, que visita cervejarias, conversa com cervejeiros, faz esse meio de campo aí no nosso mercado. Ainda é um mercado muito pequeno para a gente achar que o fato único e exclusivamente a gente tem que ter X sommeliers de cerveja formados vai ajudar a resolver alguma coisa. A gente tem que ter os caras formados e atuantes. Hoje tem um monte de instituições aí fazendo trabalho muito bem feito de formação de sommelier de cerveja. Muitos desses fazem o curso já com algum foco, algum objetivo para trabalhar e tem que continuar, tem que buscar outros cursos, outras instituições, mais conhecimento e até mesmo transcender a bebida, começar a buscar cursos de outras bebidas que podem agregar alguma coisa no mercado da cerveja e por aí vai. É importantíssimo ter esse cara estudando o tempo todo. Bom, um pouco da minha ida, do hobby para a profissão, ela se deu também acho que até com um pouquinho de estar envolvido com a serva paulista, que acho que foi fundamental para isso. Comecei a fazer essa cerveja em 2009, fiz aí umas 60, 60 bateladas em casa com vários amigos meus e aí no final de 2011 eu já estava auxiliando a serva paulista tanto aqui na cidade de São Paulo até um movimento um pouco mais interessante. Já estava bastante envolvido, aprendendo bastante, estudando bastante, lendo muito livro. Eu acho que todos esses fatores aí contribuíram bastante para ingressar na cervejaria nacional, que foi o meu primeiro trabalho. Era uma vaga para cervejaria iniciante mesmo, para aprender. Eu não sabia nada de indústria, sabia fazer receita de cervejeiro caseiro. Indústria de cervejeiro caseiro não tem nada a ver. São duas coisas completamente diferentes, um com certeza auxilia o outro, um com certeza influencia o outro, mas são outros mundos, é outra realidade. O legal na cervejaria nacional que é um brew pub. Então, primeiro brew pub de São Paulo nesses últimos anos e é um brew pub que em um ano eu fiz 23 receitas. Então, mesmo a cervejaria nacional que tem receitas clássicas aí, mula, domina, saci, tem uma quantidade bem legal de sazonais e a gente fez bastante coisa. Isso foi uma escola tremenda. Estava lá para aprender. De fato, profissionalizar não é fácil, como já comentei, não é glamouroso nem um pouco. Bastante trabalho, bastante esforço físico, bastante desgaste psicológico e os salários, infelizmente, por conta da nossa carga tributária, sempre os lucros da indústria são mínimos quando nulos ou negativos. Então, os salários também sofrem bastante com isso. Não dá para esperar que vai ficar rico com cerveja artesanal. Nem aqui, em qualquer lugar do Brasil, é bem difícil, é bem raro uma cervejaria que cresce a esse ponto de você ganhar muito dinheiro. todo mundo aí sobrevive. Toma sua cervejinha no final do dia, está feliz da vida com isso. É prazeroso, sim, mas não dá para achar que é um mundo perfeito e fantástico. Eu, pelo menos, não conheço nenhuma cervejaria que chegou a esse ponto. Então, de fato, é um trabalho árduo de muito aprendizado, tem que ler livros, tudo o que você puder, compre tudo, tudo o que estiver disponível, faça todos os cursos disponíveis no Brasil. Eu fiz todos os cursos que tinha aqui na época. Na época, só tinha o curso de vassouras e o sommelier na antiga ABS. Então, eu não consegui cancelar uma turma em vassouras no curso de cervejeiro. Eu não consegui fazer essa turma, me inscrevi no curso de sommelier. Isso também me ajudou, impulsionou bastante o início de carreira. Mas tem que fazer tudo o que está disponível, aprender muito, estudar muito e testar. Testar é fundamental. O que eu sempre falo para o pessoal que quer se profissionalizar? Começa do final. Quem é você? Se apresenta para as pessoas, produz, leva a sua cerveja, entrega, deixa as pessoas te conhecerem, faz o marketing, trabalha o seu produto. Aí você começa a fazer as vendas. Então, você vai vender, você vai produzir só aquilo que você tem condições de vender. Não adianta querer sair vendendo 2 mil litros, porque 2 mil litros é muita cerveja. Não é assim que você consegue tomar no final de semana com os amigos. Você vai ficar com 2 mil litros, é muita caixa, é muito barril. E assim, não é só a questão, são dois problemas. Uma é a questão do dinheiro parado que você vai deixar, que você precisa gerar esse dinheiro e outra é a questão da cerveja em si. A gente sabe que, pelo menos a grande maioria das cervejas, elas precisam ser tomadas frescas. Eventualmente, algumas cervejas de guarda você vai manter, mas a grande maioria das cervejas, elas precisam ser frescas. E assim, o cervejeiro caseiro sabe, não vai pasteurizar a cerveja. Se você não vai pasteurizar, você vai ter que manter ela refrigerada. Então assim, é um custo a mais. A grande preocupação que eu dou para as pessoas é falar, se preocupe primeiro em vender o seu produto. Quando você já tiver uma quantidade boa, você vai, corre atrás de uma cervejaria, vai para um cigano, como um cigano, uma cervejaria que tem um volume que você consiga atender. Porque depois, você vai ficar com o dinheiro parado, vai quebrar, não vai conseguir tocar e às vezes não é nem porque a cerveja é ruim. A cerveja é muito boa, você tinha um marketing bom, mas você não conseguiu girar o negócio. Então assim, o que eu sempre falo, vai do final para o início. Em vez de você construir, a cervejaria, depois vender, você vende e depois você constrói. Foi mais ou menos isso que a gente fez. A gente primeiro começou como cigano trabalhando a marca, depois nós começamos a vender como cigano, fizemos um pé de meia, aí fizemos na nossa produção, mas a gente continua como cigano. A gente ainda acredita que realmente a gente tem muitas oscilações de mercado, então seria complicado para a gente, por exemplo, no mês eu produzi X, no outro mês eu produzi 2X, depois eu volto a produzir X, eu tenho custo fixo, então assim, isso é muito difícil, tem que ter um caixa muito alto. A gente ainda acredita, apesar de a gente ter a cervejaria e vender para o cliente final, a gente ainda acredita que como cigano a gente consiga se sobreviver e manter por algum tempo e vai crescendo aos poucos. Então é esse caminho que eu falo, que é essa dica que eu dou para o pessoal. É muito interessante fazer essa adaptação, pegar um cigano, ele só faz cerveja na panela, levar ele para a indústria, essa adaptação de receita não é linear, por quê? Porque o equipamento caseiro é extremamente ineficiente, o equipamento industrial é extremamente eficiente. Então a gente não é uma regra de três simples, a gente tem características de exormerização diferente, características de retenção de temperatura e portanto volatilização de óleos essenciais diferentes, eficiência de mostura é diferente, clarificação, esse tipo de coisa, caramelização é bem diferente, qualidade de fermentação, qualidade de amargor é completamente diferente na indústria e muito melhor. Então a gente tem todas essas características que influenciam. Então eu diria que para um cervejeiro caseiro que quer fazer cerveja na indústria, o primeiro ponto tem que entender que ele não vai ficar rico, acho que isso já está meio claro já para todo mundo. Esquece essa parte fácil da história, vai ter muito trabalho, fazer cerveja é fácil, vender cerveja é difícil no Brasil, muito difícil, acho que esse é o ponto principal. O segundo ponto é entender que a cervejaria e o cervejeiro que lá trabalha, que você quer produzir, é seu parceiro, é seu amigo, ele está ali para te ajudar, ele está ali para adaptar a sua receita da melhor forma possível, ele está ali para executar a sua cerveja e acompanhar ela com toda a qualidade que precisa. Então, acho que o ponto fundamental, acontece muito comigo, da pessoa ter muito receio de confidencialidade, de a minha receita é a melhor receita do mundo, esse tipo de coisa. Calma, veja bem, está todo mundo trabalhando, todo mundo está desenvolvendo receitas, está todo mundo, as receitas estão aí disponíveis na internet, não é aquela coisa absurda, uma boa receita a gente consegue fazer com uma execução boa, receitas são simples de ter e desenvolver. Então, toda vez que você for cotar uma receita, passa a receita para o cervejeiro, é fundamental isso, ele não quer copiar a sua receita, a única coisa que ele quer, ele quer fazer uma cotação adequada para você, ele quer entender o seu processo, ele quer entender o equipamento que você usa, ele quer atingir o resultado o mais próximo possível da sua cerveja. Então, leva a amostra da sua cerveja, dá para o cervejeiro, deixa ele provar, deixa ele entender o seu equipamento, mostra a foto, tudo isso auxilia bastante no processo de adaptação da receita para a indústria. E, além disso, se você cotou em uma cervejaria ou produziu em uma cervejaria e está indo para outra cervejaria, a receita muda, completamente. Muda o equipamento, muda os aromas, muda os sabores, isso é fundamental. Então, novas adaptações precisam ser feitas. Eu acho que o primeiro ponto é entender que o cervejeiro é o seu parceiro, ele é teu amigo, ele está ali para te ajudar e executar a sua cerveja da melhor forma possível. Eu acho que isso vai depender muito da cervejaria que o cigano está indo fazer para a Saga. A gente tem cervejarias que são completamente fechadas com o fornecedor de insumos dele. Se o cigano chegar lá com a receita, ele é obrigado, sim, a mudar para atender as especificidades dos produtos que aquela cervejaria trabalha. O que eu, particularmente, discordo muito. Acho que mesmo se essa cervejaria for meu cliente, eu acho que você tem... A Reale nasceu para isso, né? Para trazer mais diversidade no fornecimento de insumos cervejeiros. Então, essa questão de escolha dos insumos vai depender muito mais essa cervejaria. Porque tem cervejaria que abre realmente a opção para o cigano. Então, se o cigano quer tal insumo, a cervejaria vai lá comprar. Inclusive, algumas cervejarias, a Reale entrou por conta disso, porque a gente fornecia para esse cigano e ele foi para uma cervejaria que não era nosso cliente e ele falou, olha, meus insumos são esses e essa cervejaria vem diretamente comprar com a gente. Obviamente, dependendo das cervejarias, os preços são diferentes, né? um cigano hoje, muitos deles produzem 2 mil, 3 mil litros e vão produzir cervejarias que produzem 80, 90, às vezes 150 mil litros. Então, é inviável você trabalhar com o mesmo preço desses insumos, né? Porém, tudo vai da negociação que o próprio cigano faz com essa cervejaria Eu acredito que para esse mercado expandir, um elo importante desse mercado são os cervejeiros caseiros. Por isso que a P2B entende que a educação e a parte de dar um conhecimento de mercado para esses cervejeiros caseiros é importante. Por isso que a gente trabalha tentando aprimorar, fazendo com que o cervejeiro aprimore seus conhecimentos, não só de produção, mas também de mercado, entender um pouquinho mais sobre o que é o mercado cervejeiro. Muita gente vem acreditando que, ah, mil maravilhas, ou ganhar rios de dinheiro. A gente que trabalha no mercado sabe que não é bem assim, que a gente tem uma luta aí para travar, mas eu acredito realmente na expansão do mercado interno. Tenho certeza que espaço para cervejas artesanais a gente tem. Público, a gente está formando cada vez mais público, mas ainda não temos um setor, um segmento muito bem formado. E a minha aposta, então, assim, para o futuro em relação ao mercado é que a gente se fortaleça, que a gente deixe de ser concorrente nesse momento e que a gente seja cooperativos, cooperativos entre nós, para que a gente forme um segmento, forme um mercado cervejeiro consistente e artesanal no Brasil. eu não venho, acho que muito pouca gente vem do meio cervejeiro, não sei se você trabalhava nas grandes cervejarias, então eu tenho muitos amigos no ciclo social, não é cervejeiro, e você vê eles cada vez mais emprenhados nisso, não por mim, mas porque é algo que está contaminando todo mundo. Então eu vejo o mercado continuando crescendo potencialmente, a abertura de cervejarias, eu prever, vai continuar, com a saída da crise, com a liberação maior de crédito, porque hoje tudo, esses ciganos, inclusive, se eles tivessem uma facilidade maior de crédito para os bancos, eles com certeza conseguiriam abrir suas cervejarias, fazer um bom plano de negócio, e isso, se você for pensar nos últimos dois anos para cá, três anos para cá, foi quando realmente explodiu o mercado, foi quando o crédito acabou, antes você tinha crédito adoidadamente. Então justamente quando o mercado começou a se desenvolver, o crédito bancário recuou e os juros aumentaram. Então quando você pega essa economia e muda ela, a economia é cíclica, então uma hora a gente vai voltar a crescer, você une com um mercado que já está com gente, eu acredito que o crescimento continua a ser exponencial, não só no número de cervejarias, mas na litragem das cervejarias que já existem. Então, são essas as variáveis, entre algumas outras, nem tão relevantes, mas para os dias de hoje pensar bem que o mercado é esse. Quem conseguir gerar um produto bom, de alta qualidade para a classe C, vai estar trazendo, vai primeiro transformar o 2% em 3%, em 4%, em 5%, até 10%. Eu acho que é essa fronteira que a gente tem que cruzar agora. E quem conseguir nos próximos anos trabalhar isso nessa escala, esse produto mais acessível, vai conseguir abocanhar uma fatia de mercado. Se eu tenho uma recomendação para você que quer entrar nesse mercado, e a melhor fórmula que você vai conseguir entrar no mercado para atingir o público C, que é onde você consegue redução de custo substancial, é no que eu chamo de B2C, o que o mercado popularmente chama de B2C. A tendência de mercado é B2C. Por que a tendência de mercado é B2C? porque a carga tributária no B2C é menor, mesmo para o formato de lucro presumido e lucro real, e que a partir de 2018, com a novidade do Simples Nacional, a gente vai conseguir ganhos tributários substanciais e redução da carga tributária de forma monstruosa. Então, ou você, esse mercado é assim, ou você tem bastante dinheiro e entra, investe em estrutura, escala, volume, marca e entra, ou você se posiciona mais voltado para um brew pub, para um B2C, atender direto a galera localmente. No mundo inteiro, para quem já viajou, você vai em países da Europa, que tem a cultura cervejeira, mesmo nos Estados Unidos, tem bastante brew pub onde você toma uma cerveja local. Isso, num lugar onde tem pessoas da classe C, com certeza você vai atrair, você vai catequizar as pessoas ali dessa classe C, junto, mais próximas desse local que você for montar. Então, essa é a dica do ponto de vista de mercado, pensar no futuro. O melhor negócio de cerveja do futuro é o brew pub. Ok? Então, essa é a tendência. é o dica do